A Escola Rural Municipal Visão do Futuro da Comunidade São Luís de Chopinzinho está em festa. Só este ano, muitas conquistas. A última é do estudante Gabriel Gotardo, de 9 anos. O Gabriel está classificado para a etapa nacional da Olimpíada Brasileira de Língua Portuguesa, que acontecerá em São Paulo de 4 a 6 de novembro. Do Paraná, apenas 3 crianças estão classificadas. O Gabriel de Chopinzinho, uma criança de Pitanga e um estudante de Almirante Tamandaré. Tudo começou com um projeto. Essa relação importante que deve existir entre a família e a escola. E nessa proposta surgiu o nosso projeto Laços de União, que é um projeto que visa estabelecer laços com a família e também com o lugar onde a gente vive. Isso entrou em concordância com o tema da Olimpíada Brasileira de Língua Portuguesa deste ano, que é o lugar onde eu vivo. Então, eles passaram a observar o que eles têm, as paisagens, não só a sua morada, mas o que eles têm na propriedade, no lugar onde eles vivem, visto que são comunidades do campo. E começaram a escrever, a produzir, a demonstrar essa valorização, essa observação, esse gosto pelo lugar onde eles moram, através da escrita dos poemas. O poema era a lição de casa. O Gabriel fez o tema direitinho. Nós estávamos estudando sobre as sete maravilhas do mundo. Nós começamos, nós se perguntamos qual que era a oitava. E daí a profe Bruna disse, o lugar onde a gente vive. Daí eu fui olhando a casa, como que era, e eu ia anotando. Olhava para o mar, olhava a casa da nona, a horta, e ia anotando. Daí eu fui fazendo as rimas do jeito que eu queria. O poema ficou assim. A minha casa é muito bonita, é sempre animada e com visita. No pote mora a gato e o cão, e na casa ao lado minha avó do coração. Na minha morada eu afirmo com amor profundo. Minha casa, o meu lar, é a oitava maravilha do mundo. A família está orgulhosa. Muito orgulhosa do meu filho. Muito feliz. A equipe da Olimpíada mandou uma faixa para a escola. O Gabriel, os colegas, os pais, os servidores, exibiram com orgulho que aqui tem um semifinalista da sexta edição da Olimpíada de Língua Portuguesa. A gente está muito feliz, está realizado mesmo, porque a gente é escola do campo, todo mundo fala, ah, é poucos alunos, mas a gente tem turmas multisseriadas. Então o professor que está dentro da sala tem que fazer trabalho diferenciado para poder atingir todas as crianças. E a gente está muito feliz porque a gente viu que o nosso trabalho realmente está dando certo. A escola está de parabéns. É um orgulho para o nosso município estar entre os terceiros do estado do Paraná na Olimpíada Brasileira de Língua Portuguesa. Os colegas do Gabriel do quinto ano, alunos da professora Bruna, estão maravilhados e mandando energias positivas para o colega. Boa sorte e boa gente!